Olá a todos! E hoje o Top Pet está aqui no Residence Club para inaugurar a área Pet. Uhul! Agora o seu Pet tem um local especialmente pensado para ele aqui no Residence Club, localizado no Vila Branca, em Jacareí. O local conta com lixeiras personalizadas, kit de cata sujeira e uma área verde incrível para eles correrem. O local é todo cercado por muros, então não tem perigo do seu bichinho fugir. Vamos acompanhar um pouco das pessoas que vieram prestigiar o nosso evento. Tivemos a distribuição de brindes com petiscos. Todos os cachorrinhos e gatinhos que vieram aqui com seus proprietários receberam enfeites, laços para as menininhas e gravata para os menininhos, com direito até a toca de Papai Noel. Tiramos também muitas fotos dessas lindezas com seus proprietários. Tiramos dúvidas sobre o banho e tosa. E a inauguração também contou com pipoca gourmet. Hum! E a presença do pessoal da prefeitura cadastrando os animais do condomínio. Ah, muito bom, não é? E tudo isso foi especialmente pensado para o seu animalzinho e para o bem-estar de todos. Nós esperamos que os condôminos do Resident's Club aproveitem bastante. E os pets aproveitem mais ainda. Ficamos imensamente felizes em participar dessa inauguração da área pet. Agradecemos pelo convite. Um muito obrigado a todos que prestigiaram. E até o próximo vídeo!